Eu consigo Pois tudo o que eu faço dá-me capacidade para dar Eu consigo Toda o outro já conseguia Se tu ainda duvidas eu digo chá Eu consigo Quantas vezes lutaste e duvidaram Mostraste o teu trabalho, te gozaram e criticaram A mim muitas mas mas como ouvir o primeiro não Situação que me provou que isso dava motivação Bye bye A tua opinião podes ser lindão Perde no confronto com a minha ambição Todos os dias eu não concrejo, diz o que penso Se eu as compenso contra todos que odeiam Provei que eu mereço E estou a conhecer aqui a receita, processo Mistura, garra, devoção, talento, não escasso Principal ingrediente, não desistir a nenhum fracasso Armei-me em chefe de cozinha, vida peguei nela Vossas que odeiam foram lume que aqueceu a panela Eu consigo Mesmo quando pensas que não Mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão Eu consigo Pois dentro de mim insistes, chama Não me vais fazer a cama, nem me vais deixar na lama Eu consigo E ignorar quando me queres mal Pois tudo que eu faço dá-lo de capacidade para dá-lo Eu consigo Falou onde já conseguia Se tu ainda duvidas eu te deixau até um dia Eu consigo E perder tempo não dá Porque o tempo não está A falsa espera sentado Sem ti Contigo Sozinho Eu estou lá Temos chama de entre nós Por isso que cuspimos FAIA Agora eu bora me fazer o que eu quero Agora eu bora a festa que ainda não estou perto Todo que faço isto para tão certo Toda idade o que faço é trabalho tão crente Enquanto paras e falas Só estou com power e faço Para quem me para com halas Eu faço isto para agradá-las Tatuado sem medo com vida I'm a clima O objetivo é chegar ao fim do dia De dizer a Samoina Não depende mais de ninguém Que é de mim tudo que eu preciso Eles sabem que eu sou bom Só não gostam quando eu consigo Eu consigo Mesmo quando pensas que não Mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão Eu consigo Pois dentro de mim existe chama Não me vais fazer a cama Nem me vais deixar na lama Eu consigo Ignorar quando me queres mal Pois tudo o que eu faço dá-te capacidade para tal Eu consigo Falta um homem já conseguia Se tu ainda duvidas eu digo de chão até um dia Eu consigo Eu consigo Tu também consegues Cara quem dizia Que não eras bom Que não tens dom Estou a querer falar de mim Falei com quem domina A situação crítica Não vá crítica ou ofende com a cena Porque sabes que ela é mítica Cado com dúvida Confio de quem entende o que digo Tu não queres ver a mímica Não me apoias ok Que diferença isso fazes Tenho apoio de grandes Original de engasso Não sou revelação Nem tenho talento que sobra Eu sou apenas um miúdo Eu consigo Mesmo quando pensas que não Mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão Eu consigo Pois dentro de mim existe chama Não me vais fazer a cama Nem me vais deixar na lama Eu consigo Ignorar quando me queres mal Pois tudo o que eu faço dá-te capacidade para tal Eu consigo Falta um homem já conseguia Se tu ainda duvidas eu digo de chão até um dia Eu consigo 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 Obrigado Muito bem Sim Sem dúvida Tem sido essencial para mostrar o nosso trabalho Acho que é uma ferramenta hoje em dia essencial que não existia há um tempo atrás E nós hoje somos os privilegiados Muito obrigado Um grande aplauso para o Gringas E agora comentários para o D8 Olá Diogo Boa Natura Olha Eu vou usurpar esta canção Eu vou E vou Este miúdo é uma coisa impressionante Um gajo fica E por um segundo vou-me tornar teu porta-voz Calma, calma, calma Ele já sabe que é lindo Eu vou Vou usar-te um bocadinho para ser o teu porta-voz e para te dizer lá em casa Esta canção é dedicada a todos vocês botas de elástico que não percebem o talento deste miúdo É verdade Este miúdo Não é um poeta e não escreve palavras Este miúdo é tudo o que o fator X é É isto Aprendam Grande Paulo Ventura Muito obrigado D8 Adoro-te Por isso é que te salvei Parabéns Estás a pedir O quê? Vou pedir o quê? D8 Antes de mais nada mais uma vez agradecer ao Dengas Realmente E a todos os convidados especiais desta noite Que a generosidade tem sido enorme de todos eles De virem aqui cantar com os nossos concorrentes Dividir o palco e principalmente dar espaço Que foi isso que aconteceu hoje Mais uma vez o D8 hoje Apesar de ser uma canção do D8 O D8 escreveu a parte dele Nunca se esqueçam em casa que ele escreve uma, agora duas letras por semana Não apenas as escreve Como as decora Tem que escrever, tem que decorar e encaixá-la Encaixar as letras nas músicas E este mil é um talento É exatamente isto que o Paulo Ventura disse Isto é um fator X Portanto, continuem a votar Neste talento enorme do D8 Muito obrigado Obrigado Para o D8 garantir a presença na final E em casa só tem uma coisa a fazer Que é ligar o 760-200-411 Hoje é o tudo ou nada 760-200-411 Um enorme aplauso para o D8 Até já Tchau